Sete pessoas foram presas nas cidades de Amarante, Angical, Água Branca e Olho d'Água do Piauí, dentro da Operação Montevideo, realizada pela Polícia Civil do Estado do Piauí. O correspondente Marcos Genilson traz as informações. Montevideo é a capital do Uruguai, né? Tá aí, vamos saber sobre essa informação, essa operação, com o Marcos Genilson, na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! Balanço geral! A Operação Montevideo, que tinha como objetivo de cumprir vários mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, aqui nas cidades de Amarante, Angical, Água Branca e Olho d'Água do Piauí, resultou na prisão de sete homens suspeitos de vários crimes de tráfico de drogas. Entre na operação, foi apreendido 380 papelotes de maconha, um papelote de semente de maconha, um papelote de cocaína e 300 papelotes de crack. Além disso, uma quantia em dinheiro, no valor de 1.796. As prisões que ocorreram nesta última sexta-feira, aqui na região do Médio Parnaíba, é reflexo da operação para prender e tirar de circulação traficantes aqui na nossa região. Foi realizada pela delegacia de Amarante, pela seccional de Água Branca e pelas gerências metropolitanas da Polícia Militar e a gerência da Polícia de Trânsito. Além disso, foi usado o núcleo de operações com cães, cachorra rana, que fez buscas em vários locais, conseguindo localizar essa grande quantidade de drogas. Além disso, balança de precisão e quatro veículos foram apreendidas nesta operação. Marcos Genilson, os olhos do Médio Parnaíba, para a TV Antena 10.